Criar um Pokémon perfeito é necessário usar esses 4 itens, porém da forma correta Só que de todos esses itens, até agora eu só tenho Meat Cutting, que são as aturas de Pokémon Já tenho alguns ataques prontos, que também são ótimos Alguns suquinhos, mas não o suficiente E a parte mais complicada é o Ability Pet e o Ability Captain Eu só tenho dois Porque nas estratégias que eu faço, esses 4 itens são essenciais pra criar um Pokémon perfeito Porque até agora na Pokéscred, o meu único Pokémon perfeito de verdade mesmo Que tá totalmente treinado, é o nosso Blaze Cão, rapaziada Ele tá totalmente treinado O Jolly, a nature dele, Ability, os ataques tão todos certos Mas o mais importante dele nem é isso Sim, os EVs dele, que tão 100%, tá tudo aqui, 31 E os EVs dele também, que tão 100% treinados da forma correta que ele precisa Mas pra eu conseguir virar o melhor treinador Pokémon da série atual Eu preciso ter esses 4 itens Suquinhos pra treinamento Muitas natures CTs de ataque E por último, item pra trocar as habilidades E tem uma placa aqui escrito Sete passou por aqui e pegou umas B que tem emprestado Ah, tão brincando com a minha farm de beterraba Bom, tudo bem que aqui na farm de beterraba é muito tranquilo Cara, fizeram até uma escada pra ir pra minha farm mais fácil É, se bem que pra pegar a beterraba não tem problema não O pessoal pode pegar, mas tem que contar de novo É, pegaram realmente a tanta semente E a primeira coisa que a gente vai atrás vai ser a nossa farm de suquinhos Eles são responsáveis por treinar os Pokémons Até agora eu só tenho o rosa, que dá velocidade O vermelho, que dá ataque E o amarelo, que dá defesa Porque no total existem 6 sucos de treinamento Vermelho, azul, verde, amarelo, rosa e roxo E usando a Infuser, que é a máquina que a gente conseguiu E é uma torre Pokémon recente A gente faz isso Mas a nossa ideia pra conseguir ter todos os sucos que a gente precisa Não é usar apenas uma Infuser E sim várias Pra isso a gente vai ter que ter Alumínio, carvão, é tudo item simples O mais difícil é alumínio Vamos ver se eu tenho alumínio Eu tenho um alumínio E tenho mais dois aqui na mochila Ó, tem até umas frutinhas aqui guardadas, coisa boa Vou guardar tudo aqui dentro Tá, como eu não tenho alumínio O mais plausível e rápido pra conseguir ele Seria conversando com outros participantes Online agora, tem um Dry Deck, o Rafa e o Wolf Vamos só pegar a nossa voadorinha pra chegar lá mais rápido Eu sei onde os três moram Bom, o Wolfão tá em casa fazendo alguma coisa E ele também já tem a plantação gigante de berries aqui atrás E eu acho que ele seria a pessoa perfeita pra conseguir isso Mano, o Wolf Alô? Aqui deixa eu te perguntar Você não vende alumínio na loja, não? Alumínio? Mano, eu não tenho não Por quê? Ah, eu achei que você venderia também É porque alumínio é mais minério, né? Eu quero criar aquelas Infuser Pra criar os juices, os suquinhos Ah, pode crer, mano Sabe onde você pode encontrar? Aonde? Nas vilas, mano Sempre tem uma sobrando, tá ligado? Nas vilas Você fala aonde? Em baús ou em minério mesmo? Não, não Já tem isso daqui pronto, ó Já tem essa Infuser pronta Ah, as Infuser prontas? Aham Nas vilas tem tudo pronto Nossa, bem mais simples do que o minério Do que eu precisar criar o Infuser Bom, bem tudo nas vilas Nossa, eu vou fazer isso também, Wolfão Valeu pela dica, cara Bem mais simples do que a gente craftar Só passar pelas vilas aqui, ó E pegar os Infuser Como o nosso plano é criar seis daqueles suquinhos Eu vou ter que ter seis máquinas no total Como eu já tenho uma Eu vou ter que encontrar cinco nas vilas Mas essa, creio eu, que não vai ter nada Tem essa que eu venho direto também Pode ter chance de ter esse Infuser aqui dentro Só tem que saber encontrar onde ele fica Tô achando que já pegaram dessa vila aqui também Essa aqui tá limpa, não tem nada Essa aqui a gente tá com sorte Olha isso, tem até máquina de bridge Vou pegar porque eu vou usar no futuro Não só uma como duas, tá? Ei, rapaz Não só duas como três Esse aqui é o lugar de italeatório Tem até o shopkeeper aqui no meio Ele vem de máquina de bridge direto Ó, vou guardar esse lugar aqui Eu vou usar no futuro Máquinas de bridge Então eu continuei a rondar as vilas Pra encontrar Infuser O Lofão tava mais do que certo Olha isso aqui Deu pra gente conseguir muito mais Infuser Do que eu precisava Agora a nossa farm tá quase pronta Porque ainda tá faltando a parte mais principal Os suquinhos Pra criar cada suco Temos que juntar as frutas das mesmas cores Exemplo O suco vermelho Que é o de ataque Eu tenho que juntar duas frutas vermelhas Pra criar um E eu sei o lugar perfeito Pra conseguir muitas frutas Essa é a farm do Segara e do Yuri Mas eles não sabem que eu tenho as coordenadas Então a gente começou a pegar as frutas vermelhas Tá bom Deu uma quantidade bacana das duas Tem que ser duas frutas da mesma cor Porém diferentes Pra juntar no Infuser Eu vou tentar pegar 5 packs de cada fruta Então eu comecei a pegar A fruta azul As verdes Amarela Rosa E a roxa Agora é só guardar tudo Que a gente conseguiu pegar Eu acho que com essa quantidade de barrel Que a gente tem agora É impossível a gente não ter suco infinito O resto do trabalho é simples O mais importante primeiro É carvão Vamos colocar o máximo de carvão que der Porque ele vai usar muito Pra fazer os suquinhos Vou começar fazendo as frutas vermelhas Que é muito simples Só juntar aqui Pou, pou E aí começa a produzir Olha o legal que fica As verdes Azul Roxa Amarela E rosa E essa vai ser a nossa mega farm Pra conseguir treinar os pokémons em 100% Já começo a preparar Suquinho vermelho Suquinho verde Azul Roxo Amarela E rosa Coisa fácil Coisa fácil Com isso a gente pode ir atrás Da parte mais difícil Que são as meeting cutting Entre aspas difícil Que é só conseguir couro Uma forma mais fácil de conseguir couro Ao invés de batalhar com os pokémons É matando eles Porque nas novas versões A gente consegue bater nos pokémons E isso é muito útil Se com 16 cores Eu compro uma meeting cutting Eu vou ter que ter muito couro E é assim que a gente vai conseguir Acabando com os pokémons Sem precisar batalhar com eles Só que essa espada aqui Tá meio troll né Demorou um pouquinho pra matar ele Vou fazer uma espada de diamante Eu tenho um bloco mesmo Dá pra fazer aqui Pronto Para feio Agora é só a gente começar a matar os pokémons Que a gente sabe que dá couro pra gente Tipo um sentry Ele dropa até berry cara Mas a mil tank Dropa muito mais do que ele Só que mil tank não tá spawnando Então a gente vai ter que farmar com o sentry Que é o mais rápido agora Ah lá Ele tá dropando sempre Quando a gente mata ele Isso é muito bom Só que apenas 3 Não é o suficiente Então eu farmei com muito sentry Eu só exagerei um pouquinho no farm Minha espada quase quebrou cara Mas se é pra gente ser o mais forte da série Tem que ser de verdade Agora a gente pode comprar Quantas meeting cutting Nossa vai dar pra fazer muita meeting cutting Cara Eu achei que daria pouca Mas não Olha que beleza Já deu pra conseguir 19 E ainda tem mais cores pra gente conseguir pegar Vai dar uns 30 quase Não Já passou de 30 Vai dar uns quase 50 Deu pra comprar 36 meeting cutting E isso me deixa muito feliz Porque a gente tem 36 chances De pegar natures diferentes Pra colocar direto nos pokémons Isso é ótimo Mas esse item Eu não posso correr nem um pouco de risco Da gente deixar guardado Eu tenho que usar ele de uma vez Então pra usar todas as meeting cutting Que a gente tem Eu vou ter que pegar bunny mill Ó Tem até osso aqui Que sorte O bom que bunny mill É um item que eu tenho muito Eu tenho 103 bunny mill Vai ser muito útil Porque crescer meeting cutting É muito fácil Pegamos um timid Ah Tomara que a gente pegue mais um juli Dessa vez Vai que dá pra usar Os pokémons que eu já tinha Ó Mais fácil Primeiro eu vou crescer Os que eu tenho Agora é só sair colhendo Um por um Pra ver se a gente tá com sorte De pegar natures diferentes Que eu não tinha Ou natures boas né Pegamos gentile Calme Bold Lex Modest Nogut Imp Chilli Relaxed Dócile E cesse Mas a gente não pegou Nenhum adamante E nenhum juli Até timid a gente pegou Pegamos duas timid Só que ainda não acabou O problema É que a minha bunny mill acabou Só deu pra crescer Essas outras meeting cutting Que a gente tinha O restante deu pra crescer não Vou até apontar as outras Que foram faltando Que aí dá certinho Agora pegamos sério Cesse Brave Dócile Naive Jolie Finalmente um Jolie Nesse negócio Um nautinho Um hard Outro modest também Só nature boa tá Só coisa boa aqui pra gente Agora as outras É torcer que ninguém roube Vou deixá-las crescendo aqui Depois a gente volta e cole Com isso a gente conseguiu Os suquinhos E as natures Restando duas partes As habilidades pet E os ataques Só que tem uma forma muito mais rápida E fácil Da gente conseguir Muita Mas muita habilidade pet Mesmo Só que pra isso Eu vou ter que pegar O nosso healer Que eu vou ter que levar Um comigo Vamos ter que levar Um PC também Que eu deixei guardado Até algumas ultra boy Eu vou levar Vai saber se a gente vai usar Ou não Porque agora a gente vai Pela primeira vez Do The End E conversando com os participantes Da série Eu descobri que tem Um único participante Que foi pro The End Que é o Dan E é por isso que foi muito fácil Encontrar o portal do fim Já até ganhei a conquista Porque já encontraram E já tá até ativo Coisa boa E a gente veio aqui pro The End Por um único motivo Isso daqui Essa belezura Aqui no The End É o lugar mais fácil De todos Pra conseguir raids Mas não é só isso também Ainda tem as cidades do End Que dá pra encontrar E tem muito fácil Bom até agora Eu tenho o nosso Blazik E o nosso Lucario Apenas de Pokémon Nível 100 Ela tem um inseto também Mas ele não tá treinado Eu vou ter que fazer uma picareta Aqui que eu não tenho picareta Vou fazer logo uma de diamante mesmo Pronto, feito Ih, fiz três Precisava só de uma Vamos ver Que nível que veio essa Já veio nível 3 Olha que beleza Isso porque essa ainda É a primeira raid Que a gente achou Tem que só tomar cuidado Que eu entrei em batalha Com o meu Blazik Na vida abaixo Se ele morrer A gente perde a batalha Tá, ele é tipo metal Esse Pokémon, não é? Então vamos dar um ataque de fogo nele Flarebeats Pra matar E a gente ganhou docinho Frutas Mas nada do que a gente queria Que era a Ability Pet Porque esse item É muito mais fácil de encontrar Que no The End Que em qualquer outro lugar Só que a gente não encontra ele Aqui A gente precisa sair Pra começar a explorar E é por isso Que o nosso Pokémon Vador Vai ser tão útil É brincadeira, né? Olha só onde tem uma raid Lá no Void Não vou testar lá não Depois eu perco Ó um Pokélude Vamos pegar Pokélude sempre vamos pegar, cara Nunca sabe o que vem Um Shell Bell Tá bom Pra ficar melhor ainda Se a gente der sorte De conseguir pegar a cidade do fim É 100% de certeza Que a gente consegue Ability Pet na hora Nos baús Mas sendo bem sincero Eu ainda prefiro Fazer as raids A raid costuma vir E tem muito aleatório Isso é bom Bom, vamos então Agora um de 4 estrelas Tá? Tipo Dark Eu tenho um inseto E eu tenho um lutador Eu vou usar o lutador Eu vou usar o Blazik Eu só vou ver se o nosso Blazik Ele tá com ataque tipo lutador Eu acho que tá Ele tá com close comp já Então tá de boa, tá de boa Vamos que o Blazik Ele tem speed boost Ele vai ficando mais rápido É mais fácil É um Abisol de 4 estrelas, cara Por ser de 4 estrelas Ele é mais forte Eu poderia até arriscar O Swords 10 Só que é perigoso Vamos ver se eu era certo Tomara que eu não tome Só um tapa dele Não tomei, tô vivo Então eu consegui me boostar ainda E bom que ele tomou O ataque de alguém ali Que tirou metade da vida E nem foi de mim Agora é o meu Toma close comp na cara, pessoal Vai ser só uma, rapaz Ih, já era Durou nada Vamos ver o que veio Berries Ametista Até Scrap de Netherita Mas nada De Ability Pet Jet Sword Jet Sword Contra mais um aqui É coisa boa 2 estrelas A Atena foi mais fraca E veio o Enderpeel Então eu continuei Fazendo Hides Pra conseguir finalmente O item que eu precisava Agora eu já posso até Pular no Void Porque finalmente Pegamos tudo Que a gente precisava, cara Ufa, ainda bem Que não perde os itens Depois eu consegui Uma quantidade muito alta De Ability Pet Ability Cap Consegui um docinho Harry Candy Até Gold Bora Cap A gente conseguiu muita coisa Só que o mais importante A gente ainda não conseguiu Que foi o nosso CD E eu sei alguém Que eu posso comprar isso E aí, conseguiu? Mano, consegui Mas eu queria muito agora Pedir outra coisa Pra fazer Agora outra compra Eu queria ver Se você tem alguns CDs De ataque Pra me vender Alguns que você Teja repetido Você quer CD TM, Alexei? Aham Se você tiver repetido Ou se você quiser vender O que você não vai usar Também Eu tô a fim de comprar Mano, vem cá Acho que eu tenho Algumas coisas Vem cá O máximo que você tiver Pra mim tá ótimo Dá uma olhada aí Dentro Se algum te interessa Mano Caraca Nossa, você tem muito bom Ó, esse O Shadow Cloud Me interessa Muito O Shadow Cloud Olha, tá Eu acho É, eu acho Que é só o Shadow Cloud Que interessa Guarda a defensa também Beleza Que que o senhor Quer me pagar Por isso O que que você propõe Tem algo que você Tá aí precisando Não, vamos É o seguinte Você leva Depois Você me dá Alguma coisa Tá ligado Quando eu tô precisando De alguma coisa Algum CD também Tá ligado Sei lá Pode ser É por mim Ótimo Eu não sei Se você tá precisando O que pode ser Bem útil pra você Suquinho em treinamento Tô criando uma mega farm Tá funcionando já Ah, pode ser Que a minha farm É, então Eu fiz de todos Os suquinhos, cara Do vermelho Do verde Do azul De todos Só sei lá Na minha fábrica De pegar Fechou então É na sua casa mesmo? É, lá Sabe no segundo Adar, lá em cima Aqui é onde tem Aquelas plantinhas Então, do lado Da beterraba Tem as máquinas lá Fechou Eu usei a beterraba, tá? Não, não Você tá livre Pode dar quando você quiser Que isso Não se preocupa não Beleza Então pode pegar Pode pegar aqui Vou pegar o Aerodefense E o Shadow Claw Que é bem interessante pra mim Ó, deixa eu te mostrar Um Pokémon Ai, ai, ai Medo Medo quando você faz isso Você bota fé Nesse carinha aqui Mano, Billy Bolt Já ouviu falar nele? Nunca vi nenhuma estratégia Com ele É bom mesmo? Joga aí pra você ver Joga um Pokémon pra você ver Tá, deixa eu ver Pode jogar o Blaziken? Pode, pode Tá, vamos ver O que você tá preparando aí, Ofão? Mano, se liga nesse Pokémon Vou dar um ataque aleatório aqui Pode ser eu Que eu dou um ataque Pode, pode Pode dar tudo Pode atacar, pode atacar Pode ir Falei muito aleatório aqui O que ele fez? Nossa, mas o Blaziken Ele vai cuidar Mano, eu vou dar um Sword Dance Então, pra não matar Por ser esse bichinho agora Vamos ver O que você deu para a bola aqui de charge? Tá, nossa Mas o Blaziken tirou muito dano dele, tá? Meu Deus, eu fiquei até Tá, eu vou continuar aqui com o Sword Dance Só pra testar ele O que você tá fazendo? Eu não quero entender, mano Só usando Não, pode, pode Mas é cá, pode atacar Pode atacar Pode atacar mesmo? Tá, é de ser o cara Pode atacar Então, vamos aqui de... Ele é que tipo esse daí? Que eu não sei Ele é elétrico, mano É elétrico, cara Nossa, velho Vai lutar a dor mesmo então Vamos ver Cara, você tá curando Acho que não levou Nossa, eu dei bullet punch Que é isso? Ele fez Mano Se for usar a estratégia Ele é muito quebrado, mano Mano Olha o Shining, que louco Você viu? Que louco, velho Tá Vou dar um soco em você Vou dar outro aleatório Depois você vai muito me ensinar O que você tá fazendo aí Olha lá Vou usar o ataque aleatório aqui, mano É, você tá matando Você tá matando com o tapa Vou sair da batalha já Mano, esse bicho é roubado Ele é muito afim O que você tá fazendo com ele, velho? Mano, ele tem uma habilidade Que chama É, eletromorpose, tá ligado? Aham Toda vez que você ataca ele Ele meio que carrega, tá ligado? Sim Aí ele dá tipo um choque de raio Depois Que dá muito dano Não, daí quando ele carrega Ele vai dar meio que um golpe Super efetivo no ataque elétrico, tá ligado? Aí o que eu fiz? Eu dei o ataque soak Que eu transformo o seu Pokémon em água, tá ligado? Caraca E aí ele Mano, é como se o Pokémon virasse o Pokémon de água E aí o tipo elétrico ia ser muito efetivo Aham, mano, ele é muito quebrado Isso aí é genial, velho Mano, mas o teu Blazkin mandou muito dano nele Eu nunca esperava por isso, não Então, é porque eu usei Surge Dense ainda Acho que teria matado Se eu tivesse usado o ataque Nossa Deixa eu ver uma outra aqui Pera aí, deixa eu procurar meus Pokémon que tal Deixa eu ver Se você queria testar com alguém A Ursa Luna, já virou? Ah, eu vi Um parceiro meu criou ela O Freezy criou ela? Ele criou também uma Ah, ele criou Só que ele criou uma muito grande, mano A dele é gigantesca Mano, a dele deve ser a Blue de Moon Ela mesmo Ela mesmo É, tá ligado Eu queria fazer ela, mas eu consegui Vamos ver, eu quero ver a força dela Bora, bora, vai Entra aí, batalha Essa aqui você quer que eu que eu dou dano Ou você quer só testar? Pode dar, pode dar Quero tentar atacar ela Então vai, eu vou tentar Vamos ver, vamos ver o que essa aí tem aí pra gente Vamos ver, vamos ver Ai, ai, não tem tempo de eu atacar, velho Usei Surge Dense, não deu tempo aí Tá, cheio, cara Mano, se bem que eu acho que o Surge Dense Não vai dar certo, né Eu vou morrer antes de usar ele Mano, eu tenho lugar Tem uma estratégia muito legal, mano Que você tem que se bufar antes, tá ligado? Então, mas o chato é que se não se bufar Não dá tempo, cara Até tem o Extreme Speed pra atacar primeiro Mas deu muito certo Vamos ver, Loki Esse Pokémon aqui tá troll Ele tá muito forte, não Ele é shiny, é muito bonitão Ele é bonitão e tal Só que ele não tem nenhum ataque treinado ainda Ele tá bem... Eita, pega Mas esse aí foi suficiente Ó, mas eu vou te dar uma dica Esse ataque que você deu aí Ele só funciona na primeira rodada, tá? Depois não funciona mais Ah, eu não conhecia esse ataque É, ele não funciona, viu que falhou? Não vai funcionar mais, tá ligado? Por isso que ele se chama Primeira Impressão, né? Aham Não funciona mais depois, tá ligado? Ah, legal A gente aprende uma coisa que eu não sabia Interessante, estressante, estressante Não, eu gostei, gostei Levantou esse Pokémon a Ursa Luna, mano Levantou Mano, eu tenho que ver alguma coisa, Ufa Porque, tipo assim O meu Swords Dance Ele tá sendo um golpe de duas De dois, tá ligado? De 50, 50 Porque, sabe? Eu usei Swords Dance Mas o Blaze que nem atacou Então, não sei se compensa tanto usar Swords Dance Depende do Pokémon, no caso, né? É, depende É que ali, a Ursa Luna, eu usei ataque de terra Que é super efetivo Super efetivo contra o Blazik, tá ligado? Super efetivo contra o Blazik, então Eu devia ter usado o ataque lutador primeiro Pra dar dano Se pá, que você me levava, tá? Eu acho que eu levava Vamos ver, vamos ver Vou usar o Clus Combat Vai, acho que leva Vamos ver, vamos ver Hit Kill Ah, é Hit Kill, viu? Dependendo do Pokémon, o Swords Dance Não compensa, tá ligado? Tanto é que saber o Pokémon certo pra usar Se não é F pra um Pokémon de besteira É Olha o que eu vou fazer agora também Deixa eu ver, deixa eu ver Nossa, esse Pokémon aí parece uma sola de tênis, cara Parece um tapete, né? Eu vou criar ele hoje Parece Ele tem uma estratégia muito quebrada Ou, depois eu queria pedir a tua ajuda pra criar um... Como é que chama aquele Pokémonzinho amarelo que fica no deserto mesmo? E podão? Como ele é? Mano, ele é amarelinho e tem umas bolinhas vermelhas no corpo dele E tem uma estratégia que enfraquece o Pokémon ao invés de dar dano Nossa, mano Caraca Se vocês souberam, talvez não foi isso, tá ligado? Então, beleza Depois eu volto aqui pra você me ajudar Que é melhor com ele, irmãos Fechou, então, mano Fechou? Fechou, então Fechou, mano A Aliança Arceus tá muito mais acima de tudo O Ufão, ele tem muito mais anos de Pokémon E muito mais conhecimento que eu Então é muito bacana da gente aprender com ele Olha que bacana Agora a gente sabe que o First Impression É realmente a primeira impressão É um ataque que dá muito dano Ele é muito efetivo Só que só na primeira rodada Depois ele não funciona O próximo tipo inseto Então quando eu for treinar esse Pokémon Eu já sei disso E com tudo A gente conseguiu pegar Nossas Ability Patch Além de até Orbs Pra gente criar os Pokémons lendários no futuro Só que o mais importante Foi as TMs Que a gente pegou O Cofão A gente pegou a RDF E um Shadow Claw Que são bem úteis E voltando pra casa Olha isso daqui, meus caros Suquinho feito Suquinho feito Suquinho feito Sem eu precisar fazer nada Só deixar a máquina fazendo pra gente Agora é só guardar Com isso, sem dúvidas Eu me tornei O melhor treinador Pokémon da série